Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Maria Madalena com a outra Maria Foram ver a sepultura do Senhor Aleluia Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor E Israel se transformou em seu domínio Para a vista disso pôs em fuga E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo coveirinhos Amar o que tens tu para fugir E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas ou montanhas E vós colinas parecendo cordeirinhos Trimiu a terra ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Deus de Jacó O rocheiro ele mudou em grande lago E da pedra fez brotar águas correntes Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vim de ver o lugar onde estava o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Não tenhas medo Anunciai a meus irmãos Que a Galileia se dirija Lá todos vós me encontrarei Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia E Deus todos que o Teu pés Vós os grandes e os pequenos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia De Seu reino tão fácil Nosso Deus onipotente Aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis que as ansias do Cordeiro E de vivos se aproximam Aleluia Sua esposa se enfeitou Seu restinha de mim e o clrduro Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Diz o Senhor, não tenhas medo Anunciai a meus irmãos Que a Galileia se dirija Lá todos vós me encontrares Aleluia Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados Sentou-se para sempre à direita de Deus Não lhe resta mais se não esperar Até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés De fato, com esta única oferenda Levou à perfeição definitiva os que ele santifica Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Na tarde da Páscoa Há portas fechadas Jesus aparece no meio dos céus Reunidos com medo E lhes diz paz a vós Aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os valentos E despediu sem nada aos ricos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na tarde da Páscoa A portas fechadas Jesus aparece no meio dos céus Reunidos com medo Ele diz paz a vós Aleluia Oremos com alegria a Cristo, nosso Senhor Que morreu, ressuscitou E agora, sem cessar Intercede por nós junto do Pai Digamos, cheios de confiança Cristo Rei Vitorioso Ouve a nossa oração Que Israel, permanecendo fiel às promessas Caminhe firme na esperança E toda a terra se encha Do conhecimento de vossa glória Cristo Rei Vitorioso Ouve a nossa oração Conservai-nos, Senhor Na comunhão dos vossos santos Durante a nossa vida sobre a terra E dai-nos a graça de podermos um dia Descansar com eles dos nossos trabalhos Cristo Rei Vitorioso Vós que triunfastes admiravelmente Sobre o poder do pecado e da morte Fazem-nos viver sempre para vós Vencedor e mortal Cristo Rei Vitorioso Ouve a nossa oração Cristo Salvador Que da humilhação na cruz Fostes exaltado à direita do Pai Acolhei com bondade em vosso reino glorioso Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Cristo Rei Vitorioso Ouve a nossa oração Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A te e vos te Quies in celis Santificentur Nome tu A te e a retum Tum Via voluntas tua Tum Tum Via voluntas tua Pai Tum touchdown Vitorioso Floresta O Tum 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 De vitória e dos ostres, E que nos inúteis em pecaçores, Se libera-nos a amor. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, Abristeis hoje para nós as portas da eternidade. Conceda e que, celebrando a ressurreição do Senhor, Renovados pelo vosso Espírito, Ressuscitemos na luz da vida nova, Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoa, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.